Eu tenho duas visões sobre esse tema. A primeira é a visão emocional, que é eu acredito piamente na música dos anos 80 do videokill da Radio Star. Não matou nada. E eu quero acreditar piamente que isto é só uma fase e que eventualmente, quando infelizmente passarmos pelo que estamos a criar e o que estamos a criar neste momento com esta questão do online, de não educarmos para as repercussões de estar tudo imediato e de não perdermos a capacidade de refletir e de sentirmos que é necessário refletir antes de fazer. Não digo nesta década, mas espero estar errado e que daqui a 10 anos não peguem neste vídeo para dizer que este tipo tinha razão quando disse que daqui a 10 anos isto ia voltar outra vez ao século XX. Estamos a criar monstros em todo o lado e que depois, quando estes monstros morrerem outra vez, vamos voltar a precisar da reflexão e pensar que realmente devíamos ter tido mais atenção. Vamos lá voltar. E portanto aí provavelmente faz-se o que a história prova e a história infelizmente nunca está errada, de que quando avançamos demais precisamos dar um passo atrás e refletir e construir melhor.